oi galera o canal nosso mato rapaz a dias eu tô tentando fazer um vídeo pra vocês mas pensa no vídeo que tá difícil pegar algumas imagens não tá sendo fácil não viu meus amigos tô andando aqui já andei a mais ou menos uns dois quilômetros dentro da mata resolvi gravar um pouco agora dessa caminhada que pra vocês até chegar num barreiro que eu tenho a mais ou menos um mil metros na frente vou tomar um pedacinho aqui pra vocês e vamos ver no que que vai que eu encontro alguma coisa aqui né que interessante e aí eu vou filmando pra vocês vamos comigo bora lá que sempre encontro os porco né por essa região aqui esquechado a área que tem água né a única área que tem água aqui que é logo atrás dessas desses tacuara aqui né tá com a linha não sei como vocês são bastante fechado e fica logo aí pra dentro água então esse horário é um horário para que os bichos estejam andando aqui pelas beiradas então vou andando aí eu mando pra ver se eu topo alguma coisa pra mostrar pra vocês vou dar uma pausa aqui galera pra que o vídeo não fique muito comprido né aí eu gravo pra vocês depois né quase cair aqui beleza é mais então vou dar uma pausa aqui ó galera onde é um pouquinho aqui que dá pra ver que os porco passou aqui essa semana essa semana olha o carreiro deles aí não sei se dá pra vocês ver direito tá falando deles passou aqui isso aqui não foi agora não já faz acho que aproximadamente uns quatro ou cinco dias eles passaram por aqui vou continuar aí pra frente pra ver se eu vou se eu vou me fazer isso que vou sair um pouquinho mais pra vocês até mais bom pessoal depois de andar mais alguns metros e eu percebi que aqui tem um mexido de porco que eles passaram por aqui é provável que eles estejam aí na frente ou vão andar mais cedo por aqui né eu continuo aqui porque estiveram por aqui pouco tempo mais uma pausa aqui pessoal e aqui que eu encontro por aí daqui a pouco eu chego no saleiro lá no bairro eu acabei de ver um bicho passando ali galera vou tentar filmar pra ver e eram dois bichos E aí E aí E aí E aí E aí Subiu A mão de pra onde foi Estava lá no meio Não tinha como filmar Eu vi que eram dois Pode ser Cuscatito Mas não posso afirmar Não posso afirmar pra vocês o que era Vou dar mais uma pausinha Se eu Qualquer movimento Eu gravo novamente É porque Sumiu Não vi nem pra onde foi Vamos seguindo aí pra frente pra ver Pode ser Cuscatito mesmo Porque tem Uma rapada E isso aqui é deles E aí E aí O que é isso? Bom pessoal, estou bem próximo ao barreiro já, alguns metros, vou com a câmera a caminhada tem lá para se tiver alguma coisa lá já a câmera captura. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vou subir um pouquinho aqui pessoal, vou esperar se chega alguma coisa. Bom pessoal.